Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bom, voltei. Queria falar que eu dividi esse vídeo em duas batalhas, tá ligado? Porque... Porque, caralhos, o round era muito pouco tempo, tá ligado? Aí eu preferi juntar dois vídeos, mas deixei de um jeito bem da hora, mano. Bem dinâmico. Espero que vocês curtam, mano. Não é sempre que isso acontece, tá ligado? Eu achei até melhor fazer isso, porque... Pra não ficar tão pequeno os vídeos também, mano. Até os canais de reação também fica melhor pra eles. E é isso, mano. Fiquem com o vídeo. Deixa o like aí, mano. Se inscreva no canal. Comenta aí. Qualquer coisa. E é isso, mano. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Trástico! Pro! Gang do Senhor ao mar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Trástico! Pro! Gang do Senhor ao mar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 Tericado! Ei! 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 Cli, cli, cli! Foi! Cli, cli, cli! Matei o Dereck! Campivete aqui! Na verdade nem saiu da jornadação! Na verdade nem saiu da jornada do Minecraft e por isso! Uou! Que ele vem com pro quadrado sem maldade! Ok! Faço isso daqui, mano, é o versado! Cê foi pro lixo, isso tem maldade rimando! Cê é um vacilão! É a versão do Barreto que veio de óculos e mesmo assim tem bizão! Tá tranquilo? Vou fazer nessa parada, sabe? Eu assimilo! Tipo a cultura pop, enxergo de binóculos! E o Breno se embateria num cara que usa óculos! Vai ser nunca pra sua visão, com o sonho com o pé! Yes, sir! E mano, cê vai pro chão, rimando prospera! Por quê? Eu segui rimando, tá ótimo, tá louco de Barreto! Sem não ver do Guedo, Barreto é girar, só eu giro o pescoço! E o Breno se embateria num cara que usa óculos! Cê vai se fuder, eu tirei o Icaro do ninho, que o seu lugar, o sol não é pra você! Seu verso contesta, mano, toma na peça! Eu fiz pelo que eu faço, seu verso não presta! O que te resta, pega um atalho! Cê não vai entender, sua guima é interna! Eu sou o Icaro, perdi minhas asas, arrastei motivação na minha sota perna! Percebeu? Mas aí, mano, essa aqui é a parada! Meu, você não motiva, sou nas suas pernas, você ainda não conseguiu ter caminhada! Percebeu que essa aqui é a parada? Cê nunca teve sua caminhada, não tem correio, cê segue minha pegada! Pensa, para, calma, como não tem uma caminhada? No rap eu tô com a minha alma, eu não segui suas pegadas! Acho que agora minha queima é em cama! Percebeu que eu não tive caminhada, tive escalada, eu subi uma montanha! Percebeu que eu sou inteligente, fique sim que você gosta de essa alma! Que pena que o Teixeiro tá na tua frente! Isso que é foda, você tá na roda, eu não rimo igual choice! Já que eu sou o Teixeiro, sua alma tá parando na minha voz! Teixeiro, cê para, cê pensa, foda-se mal, velho! Teixeiro, você é coveiro, sabe o que cê era? O cara crachá! E quando cê não me entende, até por quê? Deixa agora eu explicar! Cê é Teixeiro de alma, Teixeiro de calma, Teixeiro de palma, cuzão! Por exemplo, eu que é o Flato Free, eu tô no MC, faz improvisação! Eu sou o cara que encaixa, que encaixa, e quando eu encaixo, os caras com caixão! O que é engraçado com você, não encaixa novinha de caixão! Isso que é isso! Go! 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 Rapaziada, pensei bastante a respeito, tá ligado, sobre o último vídeo E, mano, depois de conversar com uma galera, tá ligado Depois de ter visto o vídeo do Balweb E vários comentários de vocês, tá ligado Mano, não posso parar, tá ligado Mano, ver tanta gente apoiando e falando o quanto gosta do conteúdo, tá ligado Não dá pra mim simplesmente ignorar tudo Tudo que eu conquistei até agora E simplesmente parar, tá ligado Realmente, mano, é difícil Nada mudou, tá ligado Eu continuo na mesma E é isso, mano Novamente, queria agradecer pelo apoio de vocês aí, mano Todos os comentários, eu li tudo Queria agradecer também o Balweb aí, mano Que... pelas palavras, tá ligado E outra, mano Não é só questão de dinheiro, mano Eu amo fazer essa parada, tá ligado Mas eu sou ser humano como qualquer um Mas, mano, resolvi dar mais uma chance pra parada Esse mês vai ser um mês que eu vou focar pra caramba, mano Vai ter muito conteúdo aí E é isso, mano E vamos com tudo, velho